A prisão de suspeito de homicídio na zona rural do município de Apiacás foi realizada pela Polícia Civil na noite desta terça-feira. Confira. Chegou ao nosso conhecimento que havia um corpo aqui na zona rural do município de Apiacás, aproximadamente 40 quilômetros daqui. E a partir dessa comunicação, nós deslocamos até o local e vimos que de fato se tratava de um homicídio. Algo que chamou a atenção foi que essa vítima encontrava-se nua e ainda com um bilhete sobre o seu corpo, escrito faz tempo que eu te caçava. De imediato, nós acionamos a Politec para fazer os exames periciais competentes e essa vítima não encontrava nenhum documento com ela. Daí partimos então para a identificação dessa vítima. Quando conseguimos a identificação dela, foi fácil chegar até o autor do delito. Quando nós começamos a ouvir as testemunhas, conseguimos identificar esse suspeito que teria cometido esse homicídio. Fomos até o local da residência onde ele trabalhava, só que ele não se encontrava mais no local. Ele tinha foragido a casa que encontrava-se fechada e ele não atendia o telefone, encontrava-se em lugar incerto e não sabido. A partir daí começou um jogo de horários para que nós pudéssemos conseguir o mandado de prisão temporária dele o mais rápido possível, para que pudéssemos dar uma resposta para esse crime que já tinha a autoria delitiva desvendada. E pleiteamos junto ao Poder Judiciário o mandado de prisão temporária dele. Ele pediu para que o advogado comparecesse até a delegacia, dizendo que se apresentaria espontaneamente e que daria sua versão sobre os fatos. Entretanto, nós já tínhamos pedido o pedido de prisão temporária dele, que foi cumprido. Assim que ele terminou de ser interrogado, o pedido de prisão temporária dele foi cumprido, ele tomou ciência e permanece aqui agora preso na delegacia, aguardando a audiência de custódia que residia aqui juntamente com a família dele. E trabalhava junto com essa vítima. Essa vítima era considerada cumpadre dele. Ele era bem conhecido da pessoa que ele matou. Matou e tentou forjar ainda uma cena de crime. Ele matou essa vítima lá no local onde eles trabalhavam mesmo e desovou o corpo na estrada. E desovou o corpo nu, ainda com esse bilhete aí, tentando forjar uma cena de crime para que nós desvirtuássemos a atenção dele. Mas não foi suficiente. A equipe de investigadores aqui fez um excelente trabalho. E já por base de 8 horas da manhã, já tínhamos a autoria deletiva identificada. Música Música